Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, minha nova assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Olha, hoje eu tenho um prazer muito grande, nós vamos começar a falar sobre a Copa. Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20. E nós vamos falar das prof. Hoje, nós temos aqui um grupo de jogadores, temos diretor, jogador, presidente. Queria aproveitar e mandar um abração ao meu amigo Carlinho, que está fazendo um trabalho maravilhoso com essa turma aí. Carlinho, que já jogou no Catar, jogou aqui contra Cabo Friense várias vezes, fez até gol aqui no estádio Correão. Quero mandar um abração para você, Carlinho. E também quero aproveitar e agradecer a Deus pelos programas que nós temos feito. Gere, ô Gere, apareceu bem, Gere. Que prazer, rapaz, ter estado contigo, Jeremias. Apareceu, rapaz. Olha, estava bem, estava bem na imagem. Não sei como é que foi a receptividade de Marcão com você, cara. Depois liga para mim para falar o que é que Marcão falou. Se Marcão reclamou com você, se não reclamou. Mas, parabéns pelo programa. Agradecer a você que nos assiste pela Cabo Frio TV, Canal 10. Você que nos assiste de Cabo Frio, São Pedro Aldeia, Igual, Bararuama, Saquarema. Muito obrigado pela audiência maravilhosa que você dá ao nosso programa. Quero aproveitar também e agradecer a você que está nos assistindo pelo Facebook. Tem gente no Brasil inteiro aí, torcendo pelo seu filho que vai aparecer aqui daqui a pouco. Nós temos aí 10 jogadores que nós vamos apresentar essa semana. Semana que vem tem mais 10. Depois deve ter mais 10. Algumas nós vamos apresentar. Eu quero informar que nós estamos apresentando os jogadores, mas não quer dizer que todos irão à Copa. Tem uns que vão para a Copa, que tem idade, que vai para a Copa Zico, né? Sub-17, tem outros que vão para a Copa Minas Gerais. Aqueles, é aquele negócio. Dentro de campo, quem decide são vocês, garotada. A gente está deixando bem claro para você. E eu quero aproveitar a oportunidade e falar com Celso, que é nosso diretor. Tudo bem? Tudo bem. Está nervoso? Não, já estou acostumado já com o programa. Onde é que você está acostumado com o programa, rapaz? Eu assisto direto. Está acostumado, né? É acostumado, né?